O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlos Pignatares, esteve hoje em Barretos para dar início às obras de recuperação da cidade atingida pelas chuvas em janeiro. O investimento inicial é de 5 milhões de reais. Eu acho que aqui agora nós vamos ter a solução definitiva de um problema que tantos anos a gente vê Barretos e a gente espera que com isso não aconteça mais. Nós passamos por um momento muito difícil, nunca visto, no dia 6 de janeiro desse ano. Os 5 primeiros milhões de reais nós vamos ter que gastar só nessa área porque exige a gente fazer um escoamento adequado. Nós tivemos que fazer 3 desapropriações indiretas de terrenos para que a gente pudesse entrar e de uma casa. Exatamente para que a gente pudesse pôr as aduelas, as aduelas grandes, porque o que acontecia também é que muitas vezes a chuva forte vinha, como a aduela era pequena, ela retornava e acabou estourando todo esse asfalto. E as galerias pluviais, porque infelizmente só existia uma galeria pluvial aqui na 22 e a água chegava de uma vez só em uma única galeria. Então nós vamos fazer várias galerias até chegar na 22, exatamente para diminuir a chegada da água. E aí